O roteiro virtual do Roadshow ABS faz mais uma parada no Triângulo Mineiro. A Sino Agropecuária tem mais de 10 anos de trajetória pecuária da raça Nelore, no município de Uberaba. A composição do rebanho da fazenda foi realizada em 2009, através de uma parceria de sucesso. A utilização do material genético do Rancho da Matinha, um dos mais tradicionais criatórios do Brasil, fortaleceu o plantel. Na Sino, o foco de produção é evoluir geneticamente, diminuindo o intervalo de gerações. Dentre os aspectos marcantes, destaca-se um forte trabalho de precocidade sexual. A aspiração das fêmeas é realizada em baixa idade reprodutiva. A gente vem já há alguns anos com esse modelo de aposta nas gerações mais precoces. Então a gente já vem há alguns anos aspirando, multiplicando em maior volume. A genética das bezerras aqui da Sino. Então é um modelo onde a gente produz os embriões das gerações mais jovens. Quer dizer, de cara a gente já reduz o intervalo de gerações, acreditando. E a gente tem conseguido mostrar nos gráficos de evolução genética dos programas de melhoramento que a gente trabalha. A gente trabalha com a ANCP, trabalhamos com o PMGZ da BCZ, trabalhamos também com o Embrapa Geneplus. E os gráficos de evolução genética vêm nos dizendo que a gente está andando num bom caminho. A gente já vem há alguns anos trabalhando com as provas de eficiência alimentar, aliadas às avaliações de ultrassonografia de carcaça. Isso é trabalhado dentro de um intrarrebanho pela Aval, onde ela consolida todas essas características de impacto econômico, onde gera um intrarrebanho com os animais de maior destaque. E o que é esse maior destaque? Animais que, por essas avaliações, eles demonstram que vão ser multiplicadores de processos em que vai ter uma maior eficiência econômica, maior rentabilidade. Então, quando a gente coloca à disposição do mercado, seja através de sêmen, de embriões ou até dos próprios animais, a gente acredita que a gente está disponibilizando para o mercado genética, que vai contribuir para que os nossos clientes tenham uma maior rentabilidade, uma maior margem financeira. Grandes reprodutores da Sino estão na central da ABS, como o DIC Sino, que apresenta ótimos resultados em avaliação genética e já teve diversos filhos antes dos 23 meses. Expresso Sino, Elos Voreiro e Espelho Sino também integram a bateria da empresa. Além disso, a Sino Agropecuária também é uma das fornecedoras do ABS NEO. O Alcine Scarelli, mais conhecido por todos nós como Sininho, é o proprietário da Sino Agropecuária. E ele vai falar para nós, das doadoras ABS NEO, onde eles disponibilizam o que há de melhor na genética da atualidade para os nossos clientes, através do produto ABS NEO. Obrigado, Arthur, pelo convite, por tudo, pelo que a ABS tem feito pela Sino Agropecuária. A gente até pode falar até mais. Essas doadoras que a gente disponibiliza para a ABS, ela é fruto de uma consequência de um trabalho muito arriscado que nós fizemos há uns 10 a 12 anos atrás. E na hora que a gente engajou, literalmente, do que a ABS queria, fazer uma avaliação genética e fazer um material genético, não tinha por que não disponibilizar para o mercado o melhor nosso. O que a gente aspira para a gente, a gente aspira para a ABS. O que a gente tem para nós, a ABS também tem. Não é à toa que essas jovens doadoras, são muito difíceis, essas doadoras nossas passarem de dois anos ou até mesmo três anos, só depende da possibilidade que a ABS precisa da quantidade de embrião que necessita para o mercado. Mas por isso que a geração sempre é nova. É uma novidade que a gente está fazendo, que vocês vão ter em primeira mão já, da letra G, no futuro. A gente está procurando fazer um acasalamento do maior número de genotipados possível. É uma tendência que eu quis fazer aqui com o Caco. A gente vai tentar pegar pelo menos 10 gerações de genotipados de cada lado. 5 de cada lado, mais 5 de outro, Arthur. E tentar fazer uma... é o que a gente está vendo, é o que vocês vão contratar da letra G. Da letra G nossa. A gente está falando do Zorreiro e já estamos falando da G que vocês vão contratar para disponibilizar sempre para o ano que vem. E além disso, vai ser no mínimo 12 gerações subprecoces em seu pedigree. E é assim, com o trabalho árduo e dedicação, que a Sino Agropecuária fomenta a evolução do Nelore com foco em resultados e índices produtivos, garantindo animais de excelência e consistência genética para o mercado. Esta foi mais uma parada do Roadshow ABS, especial Expos Genética 2021. ABS, progresso genético, gerando lucro para você. A Sino Agropecuária A Sino Agropecuária